Música Vamos falar aqui da eletrofisiologia do coração, do coração dos vertebrados. Então, o coração dos vertebrados tem acoplamento elétrico. Isso significa, em parte, que as células que formam o órgão se comunicam eletricamente. Devido a isso, a despolarização de alguma destas células do miocárdio causa a rápida despolarização das demais células que formam o coração, levando aos eventos mecânicos que resultam no bombeamento do sangue. Se você perdeu essas explicações sobre o bombeamento do sangue, o ciclo cardíaco, veja os vídeos anteriores sobre o coração que eu deixarei na descrição deste vídeo. Agora, essa estimulação elétrica que leva a uma atividade coordenada das células do miocárdio, promovendo contração do miocárdio de modo rítmico, é controlada por células especializadas, que são apelidadas de células marca passo. Nome que sugere exatamente essa atividade rítmica do coração. Essas células marca passo estão localizadas no seio venoso em peixes, anfíbios e répteis não-crocodilianos. O seio venoso é um compartimento que antecede o átrio nos peixes e antecede o átrio direito nos demais, nos anfíbios e répteis crocodilianos. Eu vou colocar aí para vocês umas setas. Então, reparem nas setas. Como indicado para vocês com as setas, note o seio venoso dos peixes e o compartimento subsequente que é o átrio. E no caso dos anfíbios, podemos ver o seio venoso na parte frontal do coração e o átrio direito atrás, logo atrás do seio venoso. E nessa outra figura, de um coração de anfíbio aberto, podemos ver as câmaras, átrios, ventrículo, e onde fica especificamente o átrio direito para você se situar. Então, para exemplificar, é essa relação, o seio venoso com o átrio. E nesses animais, como eu falei para vocês, as células marcapassos ficam no seio venoso. Em aves e mamíferos, contudo, o seio venoso foi incorporado ao átrio direito e as células marcapassos estão na parede do átrio direito. São conhecidos como nodocino-atrial, essas células marcapassos de aves e mamíferos. Essas células são células musculares modificadas e essa estrutura, o nodo, é a que inicia a despolarização que se espalhará por todo o coração e levará contra a ação cardíaca. São essas células que empõem o ritmo cardíaco. Isso é um atributo importante. Esse atributo indica que o coração dos vertebrados inicia, gera o próprio ritmo, sem precisar de intervenção nervosa. Chamamos assim o coração dos vertebrados de miogênicos, pois o batimento cardíaco é gerado no próprio músculo cardíaco, miogênico, por essas células musculares modificadas, por essas células marcapassos. Repare agora nessa animação de um coração humano que será usado em um transplante cardíaco. Ele está completamente desconectado do indivíduo que o doou e se encontra em pleno funcionamento. Sensacional, não é? O batimento cardíaco não cessou justamente porque o nodocino-atrial continua gerando a despolarização que leva à contração cardíaca. Isso continuará por algum tempo, o que permite os cirurgiões executarem o transplante. Bom, já entendemos que as células marcapassos geram a despolarização, ou seja, iniciam a onda de despolarização que se espalha depois pelo coração e leva ao seu batimento rítmico. Vamos entender agora como essa onda de despolarização se espalha. Para isso, vamos analisar um coração de mamífero. Relembrando brevemente, o coração de mamífero tem quatro câmaras, ou seja, um átrio esquerdo, um átrio direito, um ventrículo esquerdo, um ventrículo direito. Separando os ventrículos, temos o septo interventricular. As estruturas associadas à eletrofisiologia, ou seja, o início e a propagação da despolarização, são os nodos sino-atrial e atroventricular. Também, o feixe atroventricular, ou feixe de RIS, que se ramifica lá no septo interventricular, formando o ramo direito e o ramo esquerdo, que trafegam pelas superfícies direita e esquerda dos ventrículos. E se conectam com outras células. Essas outras células nós chamamos de fibras de Purkinje. Aí no nosso esquema, elas, as fibras de Purkinje, aparecem simplificadas, aparecem como se fosse um único feixe. Mas, na verdade, temos uma estrutura bem ramificada. Ou seja, elas se ramificam no miocárdio ventricular de cada lado. Note isso para você ter em mente essa outra imagem que coloco agora para vocês. Para tal, note as setas vermelhas ali no cantinho. Partindo desse esquema nosso, vamos ver o arranjo associado à condução da despolarização que leva ao batimento cardíaco. O primeiro evento é justamente a despolarização ali no nó do sinoatrial. É o início de tudo. Então, o início da despolarização se dá no nó do sinoatrial. Primeiro evento nosso. Segundo evento. A despolarização se espalha pelos átrios. E os átrios se contraem. Depois disso, o nó do átrio ventricular é ativado. E com um certo atraso, porque senão o ventrículo e o átrio contrairiam ao mesmo tempo. Então, o nó do átrio ventricular é ativado. E a despolarização, aí sim, trafega rapidamente através dos sistemas de condução ventriculares. Como último evento, a despolarização quase simultânea das células dos ventrículos leva a uma vigorosa contração ventricular. Essa contração ventricular promove justamente a injeção de sangue para o sistema arterial. E esse ciclo eletrofisiológico se repete inúmeras vezes na nossa vida, na vida do animal. No final das contas, podemos dizer que desses eventos elétricos resultam os eventos mecânicos, a contração dos átrios e ventrículos, que levam ao bombeamento do sangue. Certo? Então, olhando ali, primeiro evento, despolarização no nó do sinoatrial. Essa despolarização se espalha para os átrios, os átrios se contraem. O nó do átrio ventricular é ativado e a despolarização caminha rapidamente lá para os ventrículos, através do feixe átrio ventricular, depois através das fibras de Purkinje. E essa despolarização, então, se espalha pelo músculo dos ventrículos, levando a uma contração bem forte dos ventrículos e impulsionando o sangue para o sistema arterial. Legenda por Sônia Ruberti